Olá meus amigos, de volta ao nosso CPC comentado. No vídeo passado eu falava dos artigos 16 a 20, certo? Falei de um pouquinho de jurisdição, um pouquinho de ação, nada exauriente também, lembrando que isso aqui não é um curso de Direito Processual Civil. Se você gosta do canal, clica aqui embaixo no nosso link para o Apoia-se, você pode ajudar este projeto com R$ 2,00 por mês. Se inscreva no canal e curta o vídeo, tá? Por favor, curta o vídeo, eu não vou mais exigir número mínimo de curtidas, mas curta o vídeo porque ajuda muito, bastante o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, hoje eu vou falar então, dentro daquele livro 2, da função jurisdicional, agora eu vou para o título 2, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Hoje falo do capítulo 1 deste título 2. O capítulo 1 diz, 2, dos limites da jurisdição nacional. Em suma, o que o código responde aqui seria a seguinte pergunta. Quando um juiz brasileiro pode atuar? Aqui o código fala, você, juiz brasileiro, atuará dentro dessa esfera. A jurisdição é uma expressão da soberania estatal. Então aqui o código está falando, quando o Brasil tem jurisdição? Quando o juiz brasileiro tem jurisdição, tá? É isso que ele traz aqui. Artigo 21. Então, antes de prosseguirmos ainda, não estamos estudando ainda competência, tá? Competência vem depois no código. Aqui a gente olha, olha, isso aqui, nesse nível aqui, nesse ponto, o juiz brasileiro atua. Ora exclusivamente, ora não exclusivamente. A ideia é essa. Depois a gente vai ver a competência. Depois da cooperação internacional também, tá? Então, competência vem só depois. A gente não está estudando competência agora. Artigo 21. Caput. Compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? Embora o código não diga expressamente no 21 que aqui não há exclusão de qualquer outra, mas embora ele também não coloque outra, cresce, por que eu estou falando isso? No 23, a gente vai ver um rol de competência da autoridade administrativa com exclusão de qualquer outra. Ou seja, juiz estrangeiro não toca nesse assunto, tá? No 21, entre linhas, o que se diz é o seguinte, olha, aqui nós temos competências concorrentes. Tudo bem se um juiz brasileiro julgar e tudo bem se um juiz estrangeiro julgar. Entendem o que eu quero dizer? Vamos lá. Compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? E aí eu coloco aquele parêntese. Pode ser um juiz estrangeiro, o Brasil não se importa, digamos assim. Inciso 1, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, um alemão que mora aqui no Brasil, que tenha domicílio no Brasil, se surgir uma causa que ele tenha interesse, que haja interesse de agir, enfim, que haja um pedido tutelável na via jurisdicional, tudo bem. Eu posso mover uma ação contra um sujeito que, tanto faz, se é brasileiro ou não, mas o que importa é que ele está domiciliado aqui no Brasil. Eu dei o exemplo de um alemão domiciliado no Brasil, né? Se ele está domiciliado no Brasil e comete um dano, por exemplo, ele pode ser demandado numa ação com pretensões indenizatórias. Inciso 2, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. De novo, imagine dois estrangeiros que saiam da Europa e venham ao Brasil para um serviço de hotelaria. Eles contratam os serviços de um hotel. Não importa que sejam estrangeiros. A obrigação hoteleira tem de ser cumprida em território nacional. Tem de ser cumprida no Brasil. Compete, se for conveniente às partes, julgar e processar assuntos que daí decorram aqui, assuntos que daí decorrem, que estejam relacionados ou que sejam vivenciados no território brasileiro. É tão simples quanto parece. Inciso 3, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Mesma coisa, tocou no território nacional, tocou no Brasil, o juiz brasileiro pode julgar. Um acidente de trânsito na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, obviamente. Um alemão envolvido em um acidente de trânsito com um peruano. Foi em uma cidade brasileira? Foi no Brasil? O juiz brasileiro pode julgar um assunto como este. Tá bom? Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência filial ou sucursal. Então, vejam só. Lembra do inciso 1 do artigo 21? Voltando. Compete à autoridade judiciária brasileira, ou seja, compete ao juiz brasileiro processar e julgar as ações em que, inciso 1, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliada no Brasil. Aí o parágrafo único vem dizer, para o fim do disposto, nesse inciso 1, que eu acabei de ler, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele, ou seja, que no Brasil tiver agência filial ou sucursal. Então, eu não sei se a Disney é uma pessoa jurídica, corporation é o tipo societário nos Estados Unidos. Se a Disney, sendo uma pessoa jurídica, não sei se é marca ou pessoa jurídica nos Estados Unidos, mas imagine que seja uma pessoa jurídica. Ela tem agência filial ou sucursal no Brasil? Então, tudo bem, nesses assuntos o juiz brasileiro pode interferir. Está certo? Muito bem, é claro que, de algum modo também, o fato tem de ter ocorrido no Brasil. Então, algumas coisas aqui acabam suavizando a austeridade dessa possibilidade. Mas isso não interessa agora. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. No fim das contas, o 22 é uma continuação do 21. Só que o 21, ele foca muito mais no sujeito e menos no objeto. Embora o inciso 2 ali tenha muito a ver, o 21, inciso 2, tenha a ver com o objeto da demanda. Mas o 22 parece falar mais de objetos. Vamos lá. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. E aí ela vai falar de aspectos materiais. Inciso 1, olha só, de alimentos. De alimentos. Quando? A linha A. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Por exemplo, um filho de alemão, alemãozinho, tem domicílio ou residência no Brasil. Tudo bem o juiz brasileiro julgar uma ação de alimentos contra o seu pai alemão. Certo? A linha B. De alimentos, quando a linha B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. De novo, o exemplo aí do alemão e do alemãozinho. Imagine que o pai alemão tenha imóveis no Brasil e desses imóveis ele obtenha frutos civis, alugueres. Ele tem essas coisas no Brasil, ele pode ser demandado em uma ação de alimentos pelo seu filho alemãozinho. Não tem problema nenhum. Inciso 2. Vou ler o capto e o inciso 2 para manter a lógica da redação. Compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Isso é o capto. Inciso 2. Decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, uma demanda que vislumbre um suporte fático abraçado pelo Código de Defesa do Consumidor, entrando assim nas definições, por exemplo, dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo o consumidor alguém domiciliado ou tendo ele residência no Brasil, o juiz brasileiro pode julgar uma demanda desta natureza. Certo? Finalmente, inciso 3º do 22, mais uma vez, vou ler o capto e o inciso 3. Compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Dois pontos. Inciso 3. Em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Aqui nós temos o foro de eleição internacional, e também, de algum modo, a prorrogação de competência. Então, quando que as partes expressamente aceitaram a jurisdição brasileira? Quando elas celebraram anteriormente um foro, desculpa, uma cláusula contendo eleição de foro. Então, eu faço um contrato internacional e eu coloco uma cláusula lá. Olha, quando eu falo contrato internacional, eu quero me referir ao direito internacional privado. Então, duas pessoas moram na Itália, por exemplo. Um brasileiro e uma italiana. Eles fazem um negócio jurídico na Itália, instrumentalizam esse negócio num contrato, num papel escrito, num instrumento contratual, e lá colocam uma cláusula. Olha, é uma cláusula. Nós elegemos aqui o foro brasileiro para a discussão desse contrato. Não tem problema nenhum. É uma cláusula de eleição de foro. E aí, tudo bem a jurisdição brasileira atuar nesse caso. É isso que o código está falando. E, tacitamente, é o seguinte. Aqui nós temos uma prorrogação de competência. Olha, competia o juiz italiano, por exemplo, mas as partes vieram discutir aqui no Brasil. Tacitamente, elas aceitaram essa condição. Ninguém afirmou nada, ninguém alegou nada em contestação. A matéria está preclusa. É mais ou menos como acontece com as incompetências relativas. Artigo 23. E agora, 23, ele é mais austero. Ele fala, olha, aqui é só juiz brasileiro, nenhum outro. Compete à autoridade judiciária brasileira, leia-se, compete ao juiz brasileiro com exclusão de qualquer outro. Aqui está, com exclusão de qualquer outro, porque está se referindo à autoridade judiciária brasileira. Então, compete ao juiz brasileiro com exclusão de qualquer outro. Então, só o Brasil julga. É isso que o código está falando. Aqui, juiz BR, nenhum outro. Inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, bem imóvel. Está no Brasil, só juiz brasileiro julga. Uma casa. A ação envolve a casa. Uma ação envolvendo o domínio de uma casa. Propriedade. A casa está no território brasileiro. É uma casa brasileira, digamos assim. Só juiz brasileiro julga. E mais nenhum outro. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, o defunto é estrangeiro ou o defunto tem domicílio fora do Brasil? Tudo bem. Os bens que ele deixou estão no Brasil? Só o juiz brasileiro analisa essas questões sucessórias do falecido. Quando eu falo defunto, eu falo para melhorar a redação. Autor da herança. Eu não gosto desse termo. Autor da herança é o falecido. O decuius. Então, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha. Então, é confirmar o testamento particular, confirmar o inventário, quer dizer, proceder com o inventário e proceder com a partilha. Os bens são do estrangeiro, mas estão no Brasil, então falecido é estrangeiro, estão no Brasil, só juiz brasileiro julga. E veja que aqui a lei não qualificou o bem imóvel ou imóvel, não importa. Então, é sucessão hereditária, é para confirmar testamento particular, é para fazer o inventário, é para partilhar esses bens, os bens estão no Brasil, não importa se o sujeito é estrangeiro, só juiz brasileiro. E não importa também se o sujeito estava morando no estrangeiro, ainda que o brasileiro fosse, só o Brasil julga, tá bom? Inciso 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Mais uma vez, a preocupação com a situação dos bens no Brasil, né? Ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Para sintetizar os três incisos, é o seguinte, os bens estão no Brasil, só o juiz brasileiro julga, tá? Nessas ações aí, tá bom? Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Lembra que a gente leu o 21 e o 22, que eu falei que em tese um juiz brasileiro e também um juiz estrangeiro podem lidar com essas causas? O que a lei está falando aqui é o seguinte, olha, se eventualmente chega uma petição inicial para o juiz brasileiro, se a parte contrária alegar uma litispendência de um juízo, de uma vara, de um tribunal estrangeiro, não há litispendência. É o que o código está falando aqui, a ação proposta no estrangeiro não induz litispendência. Resalvados, é claro, os acordos internacionais. Então, imaginem vocês que os países do Mercosul resolvem fazer um mini código de processo civil e ir lá nesse mini código, nesse mini tratado, colocar o seguinte, olha, a partir de agora, ações que possam ser julgadas pelos nossos juízes induzirão litispendência. Aí o juiz teria que resolver o processo sem resolução do mérito e deixar o assunto para o tribunal estrangeiro. Tá bom? Ah, Marcelo, mas e se tiver coisa julgada no estrangeiro? A gente vai chegar nesse assunto bem mais tarde, quando a gente estudar o exequator. Exequator é o fato jurídico que confere força eficacial à sentença estrangeira dentro do Brasil. Tá bom? Parágrafo único do artigo 24. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Acabei de falar do exequator, né? Se tiver uma causa no Brasil, isto não impedirá que o STJ, que é o órgão jurisdicional competente para tanto, proceda com o exequator homologando a sentença estrangeira. Há mais detalhes sobre isso no regimento interno do STJ e também no CPC. Assunto para mais tarde, não é agora. Artigo 25, o último de hoje. Caput. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Então, eu dei o exemplo do brasileiro com a parte italiana que fez um contrato na Itália. E aí eles colocam assim, só o juiz italiano vai julgar isso aqui. Lembra? O juiz brasileiro não julgará esse assunto se o réu, no caso a parte italiana, no meu exemplo, falar, juiz, nós temos uma cláusula de eleição de foro, esse assunto tem que ser julgado por um juiz italiano, ponto final. Aí o juiz reconhece. Isso faz todo sentido quando a gente volta a ler ali o artigo 22, inciso 3. O que a lei está falando aqui é o seguinte, se o italiano, aí do meu exemplo, não trouxer em preliminar de contestação essa cláusula de eleição de foro para o juiz italiano, então ele tacitamente aceitou a jurisdição brasileira. Então o assunto recai na preclusão. Ele tem que alegar no momento tempestivo. Tá bom? Mais uma vez, no lento 25 vai fazer sentido. Não compete a autoridade judiciária brasileira, ou seja, não compete ao juiz, o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, a guida pelo réu na contestação. Então o juiz de ofício aqui não fala nada. Ele espera o réu. Se o réu lembrar ao juiz, olha, tem uma cláusula de eleição de foro exclusiva para um juiz estrangeiro, o juiz então tem que reconhecer e ponto. Se a parte não alegar, ela tacitamente aceitou a jurisdição brasileira na esteira do artigo 22, inciso 3 do CPC. Parágrafo 1º do artigo 25 agora. Não se aplica o disposto no CAPT, isso tudo que a gente já leu, às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Tá bom, a gente já estudou isso. Parágrafo 2º. Aplica-se à hipótese do CAPT o artigo 63, parágrafos 1º a 4º. O 63, parágrafos 1º a 4º, trata da modificação de competência pelas partes, através de um negócio jurídico. Olha só o que fala o 63. CAPT. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro, ou melhor, ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu, alegrar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Tudo isso que eu li agora, o 63, parágrafos, desculpe, 1º, 2º, 3º e 4º, tudo isso é aplicável ao CAPT do 25. Lembrando que o 25 fala, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional guida pelo réu na contestação. Pois bem, quando há cláusula de eleição de foro internacional, ainda que exclusiva, você pode aplicar, na verdade, você deve aplicar, como diz o código, o artigo 63, que trata, no geral, das cláusulas de eleição de foro aqui no Brasil. É exatamente isso. Então, em tese, se é abusivo, o juiz pode reputar a cláusula ineficaz, remetendo os autos ao juízo competente. Não sei como isso aconteceria numa situação tal qual descrita no artigo 25 do CPC, mas com adaptações a gente pode chegar lá. Então, por exemplo, o juiz só aceita a cláusula de eleição de foro exclusivamente internacional, por exemplo, se constar de um instrumento inscrito. É o que diz o parágrafo 1º do 63 do CPC. Então, é quase que um requisito de forma a um negócio que passou a existir fora do território nacional. Aqui seria um requisito de eficácia, só vai ser eficaz se tiver escrito verbal, eu não aceito, não entro no mérito. É exatamente isso. Aqui os comentários são mais práticos mesmo, menos teoria e mais leitura de código. Encerro aqui esse vídeo, no próximo a gente vai estudar os artigos 26 e 27 do Código de Processo Civil. Um abraço forte, até mais. Tchau.